Bolinha, hein? Mais um dia do silêncio. Faz tempo que eu não vejo o Bola. Vou ligar para ele. Dois, um, dois... Alô? É o Bola? Alô? Bola? Alô? 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 Clique. Gozado. Alguém atendeu, mas parece que ficou mudo. Vou até lá ver quem foi. Oi, Lulu. Oi, Aninha. Sabe o que aconteceu? Eu liguei para o Bola, mas alguém atendeu o telefone e ficou mudo. Aposto que foi o Bola. Mas ele nunca faria isso. No dia do silêncio, sim. Ou se faria. É mesmo? Você esqueceu que de vez em quando eles fazem essa bobeira? Ficam sem falar com meninas um dia inteiro? É, eu tinha esquecido. Hoje cedo eu dei um baita puxão na orelha do careca e ele não soltou um pio. Foi por isso que o Bola ficou mudo. Senão ele seria expulso do clube. Não interessa. Foi muita falta de educação. Vou ensinar aquele grosso a ser um pouquinho educado. Trim. Oi, Dona Marieta. Eu queria falar com o Bola. Sinto muito, querida. Mas hoje ele não fala com garotas. É o dia do silêncio. Então a senhora diz pra ele. Não adianta, Lulu. Ele não fala nem comigo. Não quer se arriscar. Ele não fala com a própria mãe. Que tontice. Acho que ele não sabe que existe diferença entre nós e uma velha de 30 anos. Oi, meninos. Feliz dia do silêncio pra vocês. Feliz dia da bobeira. Oi, Bola. Tudo bem? Ei, Bola. Somos nós. Com a gente você pode falar. Não posso me arriscar. Vai que vocês são meninas disfarçadas. Assim é que se faz, velhão. Pegue seu chapéu e vamos pro clube. Esperem. E se elas estiverem doentes de verdade? Que nada. É só um truque pra fazer a gente falar com elas. Claro. É fingimento daquelas bobas. Vai ver que elas tiveram um ataque. Ou então estão com o coração partido porque a gente não falou. É a primeira vez que vejo alguém cair na calçada por causa de um coração partido. É fingimento, turma. Se acontecer alguma coisa pra elas, acho que eu morro de remorso. E se a gente chamasse uma ambulância? Não. Eu conheço a dona Lulu. Isso é um truque. Mesmo assim, acho que precisamos fazer alguma coisa. Fique quieta, Ninha. Os meninos vão voltar, tenho certeza. Estou ouvindo passos. Ei! Alguém telefonou pra sociedade protetora de animais dizendo que tinha duas gatinhas doentes neste pedaço da rua. Você sabe onde elas estão? Aposto que foi ideia do bola. Se o careca tivesse cabelos, hoje eu ia arrancar todos. Atenção doce. Eu vou ter um comentário. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto